Como podem ver, estamos a fazer parte de um momento bastante movimentado. Tudo por Coisas acontece a apresentação do mais recente videoclip do artista Puto Português. Este videoclip marca o regresso dessa artista aos palcos. Portanto, acredito que não vai querer perder este momento. Venham connosco. Simbolo de Irmandade, mostrar assim para casa. Fala só, então fala só. Depois de um tempo ausente, o que é que pode falar sobre este ressurgimento da Puto Português? Bem, eu até esperava que Puto Português viesse mais gordo, pelo menos com dois quilos. Sei que não iríamos notar, mas esperava pelo menos dois quilos. O Português para mim nunca desapareceu, o gajo está sempre aí. Está a preparar um novo disco, por acaso está a congerar com alguns hits, algumas músicas a bater. Você tem aí o tempo de infância e esta música Fala Só com o Linseng que está uma maravilha. Quantas expectativas em relação ao vídeo? Muito boas, muito boas. O que é que espera do videoclip da música Fala Só? Tudo de bom, porque ele já fez muita coisa boa para nós e ele não pode me decepcionar. Eu estou ansiosa para ver o vídeo, ainda não vi, né? Eu já vi trechos do videoclip, tá bom. A coisa deve estar mesmo muito boa, eu estou louca para ver. Sem querer voltar no passado, visto que já é algo que passou mesmo, já foi passado uma borracha ao passado e é algo que queremos esquecer. Mas que reflexão faz em relação ao momento vivido? Aprendi muito com aquilo. Como diz a minha mãe, há males que vêm para bem e há males que vão para o Belém. Principalmente saber que nós, como figura pública, como influência para algumas pessoas, existem também brincadeiras que a gente não pode fazer. Por mais que seja brincadeira, mas nós não podemos nem fazer porque acabamos por correr o risco de influenciar muita gente. Quem sabe que através disso também as pessoas não passaram a olhar mais para o público português, começaram a reparar mais nos artistas, não é? E também os artistas começaram a ter mais cuidado com aquilo que fazem. Mas pronto, graças a Deus já passou e estamos aí. Agora fala só, os que gritaram note, agora yes, onde estava note, tira-se note e põe yes. O que mais me surpreendeu é a forma como te levantaste e a forma como mostras esse teu regresso com muita consistência, com um videoclipe de extrema qualidade e uma música que na companhia de Lil Saint é o sucesso das pistas de dança. Exatamente, assim, sinceramente também não sei explicar ao certo como tive forças, mas isso se calhar não, isso foi graças a Deus, foi acreditar e pensar que nada é impossível ali. Recusar-se a desistir porque na vida a vida é feita de altos e baixos. Então é normal que o público português tenha esses altos e baixos, esses gráficos na carreira. Agora, querendo ou não, tu é em casa. Como sucesso deste novo álbum temos a música Fala Só e hoje vamos acompanhar o videoclipe. O que é que pode falar sobre a música e as expectativas que tem em relação ao vídeo? Bem, o videoclipe já tivemos a oportunidade de ver em primeira mão, em alguns trechos. Vem álbum novo, tem música nova. Origens, que sai em novembro, se tudo der certo, conforme, graças a Deus até agora está a dar. Então em novembro vamos poder ter o CD então aí. Vem álbum novo. 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 Ela vive no Zango. Ela vive no Tatlana. Fale só. Eu acho que essa jovem é uma empreendedora assim, disfarçada de funcionária pública. Tem que desconfiar. Por quê? Trabalha no banco, tem isso tudo, é complicado. Tem que ter um papel e alguma coisa parecida. Os namorados têm andado muito distraídos e também seria uma forma de crescer o empreendimento ou o negócio das jovens. Fiar na caixa, te descobrimos. Vamos ser sinceros e honestos. Eu não trabalho, tenho grandes carros. Onde é que eu vou tirar isso? Uma ajudazinha básica. De quem? Pode ser de um familiar, de um tio, de um amigo, depende. Aí vem a pergunta, faz que tipo de negócio? Um empréstimo, há vários empréstimos agora. Há empréstimos e ela também pode ter um tio, uma tia que acrescentou. Uma mãe de 19 anos, tem o corpo todos belos e com um corpaço daquele. Para ser sincera, eu no meu caso já sabia que tem alguém que está dando um toadá. E ele sabe, só está a ficar porque também está a desfrutar. Você em casa tem que ser homem, quando você não é, a mulher traz. Ela tem boa casa no Talatona, tem bom carro para te levar para passear, até a conta. Para que só? Deixa só. E a honestidade, o lado humilde do jovem, rapaz. Onde é que fica? Não, é ficção. Porque nesse momento você é num bairro, com essa crise que tem, vem te buscar de Lexus. Para quê? Estão a te levar no Talatona? A tua mãe tem que me falar, deixa, rapaz. Não tem como eu desconfiar. Mas um dia me apresentou todos na família, mamá, uê. Família humilde, não cubico nem tinha. Na vida real, vocês já viram uma situação semelhante? Ah, já. Isso, a gente vive aqui em Angola, então. Há muita coisa assim. Mulheres que não trabalham. Hoje conduzem um grande carrão. O game está violento. E nessa crise, desculpa. O game está violento. O game está violento. Tudo é Possível. E o vídeo do Tudo Português, acho que vai nos apresentar um bocadinho da nossa realidade. Esse tema vai revelar muitas moças que andam assim, que andam nos embaiados. Quando baixam o vidro, você tem que trabalhar na televisão, fica envergonhado. No teu IDG, ela corragem. Mas é que o meu santo está desconfiado dessa fortuna não declarada. O teu salário não chega para comprar os carros que tu tens. Graças a Deus, lancei um trabalho que tem menos de um mês. E as pessoas receberam com muito afim, com muito carinho. Da maneira que o vídeo estava, ele, o culto português, parecia que estava a viver o momento. Está muito boa a música. De parabenizar o português, dizer que ele continua assim. O que é que pode falar sobre a reação do público em relação ao vídeo apresentado? Olha, pelo menos até agora eu já pude dar uma olhadela no Facebook. Está a bombar, graças a Deus. As televisões, acho que a partir da manhã já começam a passar. Esse é tudo positivo, graças a Deus.